Porque uma podre maçã deixa as outras contaminadas Eu tinha tudo pra dar certo e nem até eu vou fazer bico Hoje o meu corpo, minhas regras, sou eu mesma que eu fabrico Eu tô bonita, eu não tô bonita Me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora só deram risada Eu tô bonita, eu não tô bonita Me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas até agora Maravilhosa 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 Pareço assim tão bobinha, mas eu sou tão mafiosa Maravilhosa Maravilhosa Tem bicha de cabelo preto, outras de careca rosa Mas não deixam de ser maravilhosa Chega perto, deixa o medo pra trás